Olá pessoal, vamos dar continuidade a parte de resolução do espalhamento de Rutherford física moderna. Já resolvemos nesse problema a equação da órbita e também já encontramos que é uma parábola e também encontramos o ângulo de espalhamento desse experimento. Agora nós vamos resolver o ângulo de máxima aproximação. Para lembrar a todos qual é o problema, está aqui o espalhamento de Rutherford, você tem aqui a particular alfa se aproximando, então você quer determinar a particular alfa ela vai passar por essa trajetória que é uma hipérbole tracejada em azul e ela vai passar o ponto de máxima aproximação do núcleo. Então nesse ponto de máxima aproximação, qual é o ângulo Φ que corresponde a esse ponto de mínimo da trajetória? Então o ponto mais baixo aqui na curva é o ponto de mínimo, que no caso a nossa curva aqui é a hipérbole, a trajetória. Então eu vou chamar esse ângulo de máxima aproximação da partícula alfa com núcleo de Φ barra. Então quanto é que vale esse Φ barra em termos de θ e outro ângulo complementar? Então eu vou obter uma relação para Φ barra e aqui nesta aula de hoje, perfeito? Então pois bem, aqui na aula de hoje é o espalhamento de Rutherford. Então eu quero encontrar o ângulo de máxima aproximação que eu vou chamar de Φ barra. Então eu já sei da primeira aula que a equação da trajetória relaciona a coordenada R com Φ, as coordenadas polares, essa aqui é uma equação da trajetória, a equação de uma curva chamada hipérbole, coordenada polar. A segunda, o resultado dessa aula foi encontrar o ângulo de espalhamento, então a gente satisfaz essa relação trigonométrica aqui. E para o ponto de mínimo, então a gente vai ter, então você vai pegar a equação aqui da trajetória, que está em função de R, a gente sabe que 1 sobre R é U, R é o inverso de U, então você vai derivar a DR em relação a Φ. Quando você deriva a R em relação a Φ igual a zero, você vai encontrar o ponto de mínimo. Então você vai aplicar uma regra da cadeia, vai ficar DRDU, DUDφ. Lembra que R pode ser escrito em função de U. Então DRDU dá menos U sobre U quadrado e DUDφ, você vai pegar aqui U é igual a esse termo todo em azul, você vai derivar ele em relação ao ângulo, então o seno dá o cosseno e o cosseno dá menos seno. Você vai obter esse resultado para igualar a zero, a solução não trivial, esse U aqui, esse termo não pode se anular. E aí você tem o que está entre cocheite que tem que se anular. Quando você faz isso, você chega a uma relação de que a cotangente de Φ barra, que é o ângulo de máxima aproximação que eu quero encontrar, ele é igual a exatamente D maiúsculo sobre 2 vezes B. Lembra que o D é exatamente a distância onde a energia cinética é igual à energia potencial e Bzinho é o parâmetro de impacto da partícula áfrica com o núcleo. Então a gente já sabe aqui do segundo resultado dessa análise do espalhamento de Rutherford, que você tem que a cotangente de θ sobre 2 é 2Bzinho sobre B. Então perceba que esse resultado é idêntico a esse, só que invertido. Então se você inverte esse resultado, você vai ter que inverter esse. Lembra que a cotangente é o inverso da tangente. Então esse resultado, quando você substituir aqui, você vai relacionar a cotangente de Φ barra com a tangente de θ sobre 2. E aí você relaciona aqui os dois resultados, a cotangente de Φ barra é a tangente de θ sobre 2, passa a cotangente ao inverso da tangente, então fica a tangente vezes a tangente, aqui igual a 1. Então isso aqui é uma equação, é uma equação tangente de Φ barra igual a tangente de θ sobre 2, que Φ barra, que é o ângulo de máxima aproximação da partícula áfrica com o núcleo do átomo, tem que obedecer. Então essa equação só é satisfeita se Φ barra, se você resolve essa equação, Φ barra tem que ser exatamente π menos θ sobre 2. Ou se preferir, você pode encontrar que 2 Φ barra mais o θ, isso é igual a π. Então essa equação fundamental que era o nosso objetivo nessa aula é encontrar a relação entre Φ barra, θ e nesse caso aqui o ângulo π, que é 180 graus. Ou se preferir, Φ barra é π menos θ dividido tudo por 2. Então para você entender esse resultado, basta você olhar aqui o nosso desenho no espalhamento de Rutherford. Então Φ barra é exatamente esse ângulo aqui da horizontal até esse ponto, que é o ângulo de máxima aproximação da partícula alfa. Então esse ângulo aqui é Φ barra e esse aqui, se você não sabe, também é. Ligando aqui essa paralela com a assíntota, depois que a partícula alfa passa pelo núcleo, depois que ela é espalhada e essa paralela com a assíntota em que a partícula alfa está chegando. Então esse ângulo aqui é Φ barra e esse aqui também é Φ barra. Então Φ barra mais Φ barra dá 2 Φ barra mais o θ que está aqui, que é o ângulo de espalhamento. Todo esse ângulo é igual a π, que é o resultado que nós encontramos aqui. 2 Φ barra mais θ igual a π. Então para você ficar convencido de que essa relação, essa equação igual a 1 e só é satisfeita se Φ barra for exatamente esse valor, você lembra que a cota agente de Φ barra, você pode substituir Φ barra por esse resultado. E aí vai ficar uma cota agente da diferença. Então fica a cota agente do primeiro, cota agente do segundo mais 1 dividido por cota agente do segundo menos a cota agente do primeiro. Lembra que a cota agente de π sobre 2 é o inverso da tangente de π sobre 2. Então 1 sobre a tangente de π sobre 2 fica 1 sobre o infinito. 1 sobre o infinito tende a 0 aqui, tende a 0 aqui. Esse termo anula, esse termo anula. Fica 1 sobre a cota agente de θ sobre 2. E o inverso da cota agente é a tangente. Ou seja, a cota agente de Φ barra é a tangente de θ sobre 2. Ou seja, você acabou de mostrar que a cota agente de Φ barra é exatamente a tangente de θ sobre 2 se essa relação for obedecida. Ou seja, de fato, a solução dessa equação é essa para Φ barra. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!